Bom dia, boa tarde, boa noite pessoal, aqui é Ken Falegudu Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo meu aqui do canal Dessa vez vou mostrar pra vocês aqui que eu adquiri a Super Hornet Vou falar um pouquinho dos sizes de arma dela Mas eu quero mostrar pra vocês realmente um bug aqui Ao tentar entrar na cabine secundária E isso daqui é mostrando sobre a cabine 2, tá? Pra quem não sabe entrar Perceba que vocês vão ter que apontar o mouse Para a parte mais voltada do motor aqui Ou da asa Tem um use aqui e tem um use aqui Se você usar o use aqui mais ou menos Vocês conseguem entrar na cabine dupla Na cabine secundária Mas é meio difícil, que nem vocês viram aqui Eu vou tentar entrar ali ainda no vídeo pra mostrar o bug pra vocês Aí beleza, vocês viram que entrou de primeiro Tá? Na cabine principal Entrou de primeiro aqui, beleza Como eu não tô no PU, eu tô no hangar Depois talvez eu mostre pra vocês tentando entrar ali no PU Pra ver se vai continuar com esse problema Beleza, vamos lá Vocês tem que tentar chegar aqui Vamos ver se dá certo Beleza Nessa parte do motor mesmo Aí o que que acontece Ele entra bugado, cara Sério Olha isso, ó Ele não entra pela escada Ele senta na asa E daí do nada Dá essa tela aqui, ó Do nada, cara Sério Aí você tem que, né Ir apertando a tela Até ela voltar aqui normal Só que eu não sei Né, se essa tela aqui vai aparecer algum painel Porque eu tô dentro do hangar Se você continuar, né É as mesmas telas Então tem a tela da nave de fora Tem a tela olhando Pra parte aqui frontal, né Como se estivesse na luta E tem essa tela aqui Que deveria ser A tela de, né Deveria ser essa tela aqui, ó Mas aqui parece que a cabeça do personagem tá solta Tá Então você viu aí quatro telas, né Ou seja Provavelmente tem essa tela bugada a mais, tá Agora Ele sai da nave normal Mas pra entrar na nave ele entra bugado Não sei se isso só É da Hornet Mas como eu tô fazendo o Alpha ainda Outra coisa que eu percebi também, cara Aqui você só tem como clicar pra usar Mesmo que você se afaste Você obrigatoriamente dá um jump E aparece você usando na escada Por isso que eu vou testar Tentar testar isso pra vocês no PU E também aqui, tá Bugado pra grave Aí beleza Daí ele entra aqui, ó Aí você tem só essa visão aqui, né Do painel e tal Vamos ver aqui, ó Uma câmera de fora Aí a câmera do personagem E a câmera de novo aqui, ó Então você tem três câmeras Eu não sei porque diabos Mostra a terceira câmera Né Ou uma câmera a mais lá Beleza Vamos voltar aqui, ó Vamos sair pra ir Pro menu Que eu quero mostrar pra vocês É Mas antes de eu ir pro jogo Quero mostrar pra vocês aqui Que no site Tem uma informação muito errada E várias informações no site estão erradas E a gente comprovou hoje também Na aula 6 Com o nosso comandante Geral ali O Almeida Referente A questão do size aqui da Armacar Tá Principalmente da Hornet Isso não é só pra Hornet E pras outras armas também Que Na arma dela Vocês podem perceber aqui Que ela só aceita É Né Um size 3 na arma No site diz que O O O Hardpoint É size 4 Tá errado Dentro do jogo Tá Que ele só aceita uma turret Ou uma arma De size de 1 a 3 Ele não aceita de 1 a 4 Então o que que você precisa vai fazer aqui É Você vai precisar aqui ó Instalar Se você quiser com o gimbal Você instala um gimbal Né De size 3 Tá Esse daqui é o gimbal de size 3 Né No caso aqui É O gimbal de size 3 ó Tá lá Item S3 gimbal Só que o gimbal Ele vai encaixar no No hardpoint Tá De Da Que é da asa Entendeu Então por isso tem isso daqui Aí você vai aqui E coloca uma arma de size 2 Que no caso aqui ó Tá escrito none Porque se eu instalar essa daqui ó Ela vai vir da outra asa pra cá Tá Então Só tem que clicar aqui Então beleza Fica a arma E fica o gimbal Se eu remover aqui O gimbal O que que acontece Ela fica uma arma fixa Tá Então remover o gimbal Ela some Então eu tenho que procurar aqui de novo Onde é que ela tá aqui ó O gimbal É Não tá instalado Beleza Coloquei direto na asa Entendeu Uma arma De size 2 Tá Se eu passar o mouse ali Como é que eu sei que a arma é size 2 Você vai passar o mouse na bolinha E ela não diz o size da arma Então isso é outro Bug Louco Então você tem que saber Se a arma vai ser Size Size 3 Ou size 2 Como base no modelo Pelo site Porque dentro do jogo Também Acaba não mostrando Só mostra aqui ó M4A Laser Canyon Attachment S3 gimbal Mas é provavelmente da outra asa lá Então você tem que tirar essa daqui Agora vai dar um nome na outra S3 Tá sem gimbal Aqui a Badger Repeater Ela tá fora Que é da torreta Que é da torreta Que tem que equipar ela também Mas eu já vou falar da torreta lá em cima da nave Aqui ó Aqui ó Tá sem eu tirei Eu vou deixar aqui né Que eu vou fazer teste Se pra mim É melhor pilotar com gimbal Ou se é pilotar melhor Vamos colocar o gimbal aqui E vamos colocar A arma Embaixo Né Posso colocar aqui Tem o Miniski aqui também Mas aqui se eu não me engano É 1, 4 Quem não Cadê size 2 Praticamente ela tem tudo size 2 Daí eu tenho que vir do outro lado da nave Na outra asa Que eu arranquei né A arma lá Só dar um clique Bem simples E ver onde é que tá a outra Ó essa daqui já tá no gimbal Então essa daqui tá escrito 9 Só dar um clique nela Ó ela já vai surgir ali do nada Né Agora aqui ó A gente vai Um jeito de você colocar a arma na bola Fácil né Que ela tem uma boa aqui Né Ou bola Um cilindro É vindo por baixo mesmo Você vai ver que ela é uma torreta Só que ela é uma torreta da Hornet É Né É uma bola em torreta Você pode Você pode confundir isso daqui com o flashfire Que é outra coisa Porque o que que acontece O flashfire ele não tem as torretas Né Ele não tem as torres Tá Então o que que acontece lá Vocês tão vendo lá em cima da nave Que só tem uma arma E A outra arma tá faltando Porque eu tirei ali Entendeu Então essa bola aqui ó Ela é com torreta E eu vou colocar lá em cima Que é um Badger Repeater Tá É um Badger Repeater Se eu não me engano Size 2 Deixa eu só passar o mouse Porque eu não vou lembrar aqui É o Badger Repeater lá Size 2 Porque a arma é uma torreta De size 5 Mas como ela é um modelo Turret Né A bola tem a size 5 Mas a turret dela É size 2 Entendeu Até porque daí né Tem dois de cada lado Aí fica meio que proporcional Tá Isso serve também Pra torreta da frente aqui Da Super Hornet Onde ela cabe É Uma arma de 1 a 3 Ou no caso Das torretas As torretas Geralmente Consomem 2 espaços Então o que que acontece É uma torreta Aqui De size 3 Se eu não me engano Só que ela sai 2 Size 1 Tá Tá aqui ó Arma de size 1 Né Pra vocês não confundidos Deixa eu ver aqui Pelas costas Beleza Então tá aqui ó Size 1 Size 1 E a torrete Ou é uma arma Ou é uma torreta De 1 a 3 Então eu posso colocar Armas fixas De size 3 Na minha Super Hornet Posso Ela vai ficar Com 3 armas fixas Mais Aqui em cima Que eu posso arrancar Essa Essa torrete aqui Eu posso tirar Essa torrete não Eu posso tirar Essa bola aqui ó E Trocar Essa Esse esférico dela Deixa eu levantar O mouse O mouse Tá bugado Aqui O cara tá muito Abaixado aqui Daí é complicado Os motor De Manop O que que acontece É um size 5 Para você trocar o turret Só que Um turret Sai de size 1 A size 2 Então para mim Colocar uma arma Aqui De size 3 Ou de size 4 Eu preciso colocar Um flashfire Tá Que tem lá disponível No site Flashfire de size 6 Que sai para uma arma Size 5 Que sai para uma arma size 5 Ou um flashfire de size 5 Que sai para uma arma size 4 Porque você pode usar Uma bola aqui Né Da cutlass Tá No site Tá específico Mas daí vocês compram É para sua conta e risco Outra coisa É também Toda vez que vocês forem Fazer modificação Vocês venham no hangar Para vocês trocar As peças Se vocês fazerem Dentro do PU Tem muita chance De você perder A tua arma Bugar E Comprem armas Pelo site As armas são Alugadas No momento do alvo Tá Vocês vão comprar Armas Pelo site No Com base Ah Deixa eu ver aqui É Store Não sei se vai entrar Direto na store Aqui Mas enfim Comprem armas É Com base Você vai entrar em store E Electric Electronic Access Que você vai comprar Por hack Que é o dinheiro Do próprio jogo Só que você não vai comprar Você vai alugar Se você vier aqui Store E comprar por Voyager Direct É por UEC No momento Eu tenho 5 mil UEC Tá UEC Não é ganho Ainda Então assim Vocês viram Que acabou de passar Aqui Deixa eu mostrar Aqui para vocês Cadê 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 Por que não entrou Electronic Access Aí você vê Aqui Que tem Aqui Caramba Que tem ali Cutlass Especial Mas na própria No próprio Desenrolar Aqui O que acontece Ela explica Aqui Que você pode usar Isso daqui Tanto na Cutlass Quanto na Hornet Tá vendo Então Esse hardpoint Aqui Essa É Um sistema De flash Fire Ele é size 6 Só que aqui Diz Que ao montar Size 6 A torreta Ou seja Pelo que eu entendi Isso daqui Está como uma torreta Mas ficou meio complicado No site de entender Tá Eu vou comprar E vou testar depois Entendeu Então assim Size 6 A torreta monta Numa Monta como torreta De size 6 Mas é pra trocar Pelo que eu entendi Aqui Use Vou até traduzir Isso daqui Mas pelo que eu entendi Aqui galera É O que que acontece Utilize Esse Flash Flash Fire Ou seja Fogo e Flash Na Cutlass Para transformar E montar A torre De tamanho 6 Em qualquer Cutlass De classe Em um slot Da arma Do cardan Size 4 Né Que permite Que os pilotos Para montar Bola lá Combine Balística Com o canhão De rodadas Explosivas Só que o que que acontece Aqui Você vai trocar E vai montar Uma torreta Que provavelmente A torreta da Cutlass É size 4 Aqui no Game Boy Slot Mas eu vou testar Isso Então isso daqui É assunto para outro vídeo Porém o que eu queria mostrar É que você consegue montar Esse size 6 Provavelmente Então é um achismo Meu Tá Eu não tenho certeza Um size 6 E ele cabendo E percebe que ele não tem A torreta Ele é liso Então você vai só Colocar uma arma Aqui em cima Enquanto acabou Isso também Serve Esse Flash Fire Também tem Um Flash Fire Especial Só Para Hornet Tá Que é Deixa eu procurar Aqui para vocês Que é um Flash Fire Que está escrito ali Que só funciona Para Hornet Até a bola dele É meio Assim É diferente Tá É assim E aqui de novo Ele diz que O Hard Point Aqui ó Para Hornet E para Cutlass Só que tem um porém O que que é isso Os sistemas de Flash Fire São utilizados Em Hornet E em Cutlass O Flash Fire Da Da Hornet Aqui ele realmente diz Use esse Flash Fire Para montar Equipamento Use esse Flash Fire De size 5 Para equipamentos De size 4 Mas está a mesma coisa Monte the turn Na classe Hornet Ele não diz aqui Em nenhum momento Gimbal Tá Ele não diz aqui Que isso daqui é um Gimbal Tá Já na No Flash Fire Da Cutlass Ele fala Que aquilo lá É um Gimbal Mas o site está errado Eu vou testar ainda Para ver se funciona Vou comprar ambos Com o REC Depois vou juntar E vou fazer um vídeo Só para isso Porém eu gostaria De informá-los Que Algumas informações No site Estão bugadas Então assim Aqui está Para Cutlass Ó Monta Especial para Cutlass Aqui ele diz ó S6 Turret Entendeu Ou seja Como se isso daqui Fosse uma turreta Mas enfim Não tem Não tem Lugar para colocar duas Aqui como mostra Dentro do jogo Certo Então beleza galera Agora Outra coisa aqui Que eu vou falar para vocês O rack De míssil Aqui Ele não Mostra Tá Infelizmente Ele não mostra Só mostra as armas E Você não tem como Mexer Aqui só tem Os mísseis De size 1 Você pode até Remover os mísseis Aqui e colocar um por um Só que o que acontece Aqui só mostra Hack E a princípio É um rack de size 1 Que nem está no site Porque os mísseis São size 1 Ah Gui Mas será que você não Consegue colocar Mísseis de size 3 Aqui Cara Aqui diz ó Size 1 E Míssel Marksman 1 Que tem o Míssel size 1 Também Então aqui em nenhum momento Eu consigo enxergar Outro tipo de size Aqui Só que Eu não consigo enxergar Aqui É O hack Tá Então isso é bem complicado Eu consigo ver o hack Ih caramba Bugou essa porca aí Ó Bugou a tela aqui Droga mano Como é que sai Isso daqui agora Ó Esse aqui não funciona Então bugou No canto da tela Aqui ó Vocês estão vendo aqui Sei lá o que aconteceu Aqui Agora bugou No canto da tela Vamos ver se eu consigo Mexer pela roda aqui É Não vou conseguir Mexer na Na root Bom Enfim O jogo Tá bem bugado Então Vocês podem ver Que aqui no canto Eu consigo fazer alguma coisa Só que a opção Que eu preciso Vai tá muito pra baixo Então Deu um bug Muito louco aqui Em vez de aparecer O O menu aqui do lado Apareceu o menu Bom Enfim Já cliquei Qualquer coisa lá Nem sei se aqui Ainda tá contando isso Quer dizer Você clica no míssil E ele sai de um lugar E vai parar no outro Então tem que verificar Aqui se ainda tá Com os quatro míssil Ó Aqui tá faltando O míssil Aí agora tá certo Agora aí você tem que procurar Qual o míssil que não tá Aqui ó Noni Aí você vai lá E coloca o míssil Então assim Size 1 Só cabe o míssil do size 1 Fazer o que? Paciência Eu achei interessante Esses dois motores De manobra Estarem baixados E esses daqui Estarem em pé Então tirando aquele bug Da tela galera É Eu vou Ir pro hangar Então Vamos sair pro menu aqui E vamos tentar Entrar no PU Pra ver Se ele vai dar Algum tipo de painel Pra pessoa aqui Sentar Atrás Ou se realmente Era Pra ir É Se era pra ir Um painel Ou se era pra ele Ficar com a visão Da turret Tá Mas como tava dentro do hangar Pode ser que o bug Seja referente a isso Aqui ele vai demorar Pra cacete Pra carregar Então Paciência Vamos ver aí O que acontece Ó Que legal Pô Não sei no que Eu cliquei aqui Pocadinha Ah Tava vendo O esquema de preços Aqui Da Das versões Dizem que tá na promoção Mas 376 reais A standard Dizem que tá 119 Aí depois Tem que pagar mais Pra comprar Ultimate Se bem que Eu não sei O que o Battlefield Deu pra Ultimate Verso Ó 7 dias de acesso Antecipado Ao Giant Shadow Giant Shadow What a hell Tá Pega o pacote Do Barão Vermelho Pacote Do Lawrence Arambio Pacote De batalha Realmente Se você compra Deluxe Cara É bem mais jogo Né Não tô vendo Requisito nenhum De diferença Do premium Aqui Ó Mas enfim Mas enfim Né cara Vai se Ganho Duas semanas De acesso Antecipado A cada Para 16 Matos Bom Enfim Tá carregando Lá Não vamos Falar de BF4 No outro vídeo Mas era Só porque Tá na semana De promoção Em uma semana Né Enfim Eu tenho que voltar A jogar BF4 Porque eu tenho Minhas horas Lá pra cumprir Agora vocês podem Adiantar o vídeo Daqui pra frente No momento que eu Entrei na nave Pra ver se ela Bugou Se tinha a visão Da turret Da bola Lá Da ball Né E só um Assunto assim Você vai ver De acordo com a tua Necessidade e sensibilidade Se você vai usar Gimbal Que você pode usar Armas de size 2 Né Ah mas armas de size 3 São melhores Google Vocês vão descobrir Isso Num site Que existe Aqui Tá Se arma de size 2 É melhor Que uma arma de size 3 Ok É É nesse site aqui Por DPS Calculator Daí vocês vão É Aprimorar Essas vezes Essa arma balística Isso eu vou falar Em vídeos Muito mais à frente Tá É Deixa eu arrumar Aqui a questão Da DPS Assim O que você tem De arma size 3 Vamos ver Se ela tiver fotinha Ela tem no jogo Se ela tiver sem foto É porque ainda Não existe no jogo Então beleza Não existe no jogo Tá Então Você tem aqui De size 2 Né Você tem sua Salbuck Que é a arma Balística Tá Ela esquenta mais rápido E ela Dá dano Na pessoa Só que ela tem limite Né Então se você for Queria matar rápido A pessoa Beleza E ela vai Com o dano Causado Porque balística Ultrapassa o escudo Agora se você quiser Usar size 2 Cara Pra laser Cara Você vai ter que usar Os hominis que lá Que dizem que também É bem bom Mas olha a diferença De você usar É O DPS Que era 100 a mais Então assim Ou você frita o cara Com 4 Panther Repeater De size 3 Claro Trocando a bola Lá Você pode colocar Um size 4 Lá Que já existe Ali O M7A Laser Canion Que é esse canhão Aqui ó Ele já existe Se vai deixar A nave mais pesada Ou não Ele já existe Então Teria essas Pequenas diferenças Se você quiser usar Na Super Hornet Armas De size 2 Quer dizer Se você quiser usar Gimbal Se bem que Na ponta dela ali Você não vai conseguir Porque tem uma turrete Mas você pode Colocar um Gimbal Ali cara Eu acho Tentem depois Eu não vou Mas eu vou tentar também Em vez de você Colocar uma turrete Ali Você coloca um Gimbal Eu acho que É possível você Colocar Gimbal E ali não aceita Só turretes Mas eu ainda Vou ter que fazer Esse teste De tirar o Gimbal E etc Dá pra mim tentar Fazer agora Né Tipo Desmontar ela ali Só pra fazer o teste Tipo Arrancar o Gimbal De uma Deixar o Gimbal E jogar na frente E depois se bugar Tudo e foder Tudo é o que me ferro Então Whatever É Vamos tentar sair daqui E chamar a nave Pra ver como é que ela se comporta No PU Naquela questão Do bug louco Eu vou fazer Testes com arma E tudo mais Depois que eu comprar Depois que eu jogar Um pouco Ali eu vou comprar Por REC Eu vou fazer esses testes Se dá pra colocar Tudo size 3 Ou Fazer size 2 E testar Né Tem as pequenas diferenças Ou eu escolho Tudo laser Ou escolho Tudo Balística O que que é a diferença Da balística Pro laser Pro laser Você não pode deixar O cara fugir Porque o laser Primeiro precisa Derrubar O escudo Da nave Bem-vindo Por favor Tecle na tela Para escolher sua nave Vou pegar a Hornet Vamos ver C02 Eu já estou com o capacete Como é que eu sei Que eu estou com o capacete Porque eu estou com o traje Viu? Que legal A Hornet está aqui Eu nem vi Que era pra cá Mas lá O que que acontece Você está falando Da balística Quando você está com a arma Balística Ele ultrapassa O escudo E você causa dano Direto na armadura Da pessoa Para você matar Naves que são mais Fracas da armadura É melhor Você usar balística Porque você não precisa Derrubar o escudo Do cara Tá legal Porque se você Estiver com laser E deixar o cara escapar Ele vai recuperar o escudo Aí Ferrou Entendeu Então tem os prós e contras De usar Balística Ou Usar laser Tá O bom é que Tipo o cara fugiu E você está com a balística O cara já está com dano Entendeu Ele não vai conseguir recuperar Aquele dano Aquela vida dele Já tomou dano no casco Se ferrou Eu acho que eu vim Para o lugar errado Como é que diabo Gravar e jogar Que o cara Dá um lag no inferno Ir para o lugar Errado Agora Se você Não é que Ficar raro Nossa Sério Mano Isso Isso não existia Antes Colisão Por baixo Da plataforma Tô ficando louco Mas enfim Tá aqui a nave Contra o B Magnetismo Bostos Enfim É Aí o cara já vai estar Com a nave danificada Entendeu Agora Se você está com Arma de laser E o cara fugir Ele vai recuperar o escudo Então você vai demorar mais Para matar o carro Aqui eu vou tentar Galera Entrar direto Aqui Na segunda portinha Olha lá Já abriu a segunda Vamos ver se ele vai bugar Aqui fora Era só isso E aqui já acabou o vídeo Não vou entrar no mérito Da torreta De colocar o gimbal Ali Até porque o gimbal Querendo ou não Vai ficar size 2 De qualquer jeito Bugado Vamos ver se vai bugar No PU A tela Nossa Bugão Bugou no Ah Olha lá Eu vim em algum lugar Ah Vim direto para a torreta Deu uns bug louco Ali Eu acho que eu estou Na torreta Aqui Sério mesmo Aqui eu estou Na nave Beleza Olha Eu estou mexendo Aqui na câmera Tá Estava virado Vocês estão vendo Que estava virado Para o lado Olha lá Olha a visão Aqui Beleza Nossa Que sensibilidade Louca É Óbvio Eu não consigo atirar Mas eu consigo olhar É Tá bugado Aqui lá É o sol Mas assim Vamos ver aqui Para onde eu mexi Não Ainda está Para o lado Esquerdo É Tá virado Para o mesmo lado Ali Mesmo eu virando Aqui Vou virar Para o outro lado Beleza Vamos ver se virou Ó Ela volta Então assim Toda vez que eu mudo a câmera Ai porra É Não Não dá para ver o chão Direito Ó Ela fica girando Sem ter o gimbal Sem ter um negócio de mira Entendeu Então Assim Ainda está bugado Pode ser meu computador Pode ser meu computador Nossa Olha só Que desgraça Mas realmente O dali é tipo A visão da turreta Da turreta Então beleza Já deu para ver Que Querendo ou não Ó E é a visão lá de fora Enfim Não vou ficar girando aqui Porque está bugado Para caralho Está bugado ainda Ou seja Não dá para usar direito Não sei se é só minha Ou não Certo É Review da Hornet Da Super Hornet Eu não Não vou fazer agora Acho que só vou Tentar puxar ela Para o ar Ali Eu queria ver o esquema Do gimbal Mas assim Se é size 3 Vai caber Um gimbal de size 3 E uma arma de size 2 Em toda A estrutura A arma mais forte De size 2 Que eu tenho aqui O painel básico A Super Hornet Quero dar uns tiros Atira aí Mano Cara Ela tem 800 mil 80 mil 8 milhões De 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 quantum drive Acho que é 8 mil Mas enfim Vocês vão ver O gameplay dela Em breve Eu não Eu não vou guardar ela Eu não vou lutar com ela agora Mas fica a dica aí E quando eu for fazer A build de armas De testes Eu vou explicar para vocês Mais Um pouquinho sobre Essa pequena diferença Do que você pode usar Para uma Super Hornet Na minha opinião Tá Existem várias e várias builds Entendeu Então assim Se as pessoas estiverem fugindo muito Se for muito Nube Usa balística Cara Agora Se você conseguir matar muito rápido E baixar muito rápido O escudo dos caras Usa laser Também vale lembrar sim Depende muito De qual nave Você está lutando Tem naves Que tem Escudo muito mais forte Então O que que acontece Ela inteira A Super Hornet É inteira uma nave Size 3 Tá Então Tirando só A ball ali A torreta De cima Que pode ir até Uma size 4 Né Então Você poderia colocar Armas fixas De size 3 E dizem que ela é Fica bacana Ela não é tão ruim Para manobrar Se tiver Sem gimbal Não é daí É questão de prática mesmo De piloto Para piloto Vocês podem ver O que vocês podem fazer Aí Nessa questão Tá Dá pra aumentar O escudo Da Super Hornet Também Mas sobre builds Cara Eu vou falar mais Num vídeo futuro Eu queria só mostrar Eu queria mostrar Esses bugs Para vocês Da cabine Do passageiro Certo Eu vou ficando por aqui Até o próximo vídeo Curta e compartilha Se inscreve no meu canal E Falows Pessoal Pessoal Depois eu vou tentar Fazer uns É muito massa Né Parece realmente Uma nave Pronta para matar Em geral Uma dica Também Sobre balística Como a Super Hornet Ela tem mais resistência De arma Arma balística Contra ela Não causa tanto dano Quanto arma De laser Mas daí Fica naquela Né Cara Eu A princípio Eu vou preferir Armas de laser E ainda vou Testar Tá Colocar Todas as armas Fixas aqui Para size maior Lembrando que O dano Melhorado Aqui Né A única arma Size 2 Que dá pra enfiar Aqui É só o bug Que É uma arma Forte Mas É aquilo Né Limitado Imagine eu Com 4 Armas dessas Se bem Que Aqui Em cima Deixa eu ter certeza Do que Que vai Aqui em cima Vamos Se é size 2 Que eu nem lembro É aqui É size 1 Size 2 Né Beleza É Aqui dá pra colocar Então eu ficaria Com 2 4 E aqui Eu posso Colocar um Gimbal Aqui na frente Posso colocar um Gimbal E tirar essa Torreta Vamos ver se dá pra fazer Essa gambiarra Agora Tira a torreta Coloca Um Gimbal Aqui Eu não sei onde tá Essa Caralha Aqui só vai Um canhão fixo É Não foi Agora que foi Bom Enfim Eu preciso do Gimbal Sobrando Aqui Tá na Outra Asa Vou fazer Um teste Modificando No PU Aí eu perco As armas Não sei porquê Filha da puta Vamos catar Esse Gimbal Aqui Porque Daí Que que acontece Eu consigo Ficar Com Tirei o Gimbal De lá Eu conseguiria Ficar Com Dois Quatro Cinco Armas De size Dois Balística Aí eu teria Que me limitar A isso Cadê O Gimbal Aqui Bugado Pagacetinho Ah Tá aqui Laser Kineon Bulldog Repeater Aluminisk Laser Blá 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 Não arrancou Essa porra Galera Enfim Eu vou ficar mexendo Aqui Vou finalizar o vídeo Até depois Eu coloco o resultado Lá Ou não Eu acho Ele não aceita Eu acho que ele não aceita mesmo Quando você vem pra cá Essa porra dessa luz Esse chat do cacete Também Esse chat de aí Ah merda Tipo O painel Ficando na frente Da iluminação Ali Você não consegue fazer porra Nenhum Não consigo enxergar Aqui Lá Luminisk Bulldog Repeater Blá 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 S3 Gameball Beleza Tá lá em cima Primeira opção Ele ficou muito cego Aqui é porra Do Gameball Seu Lute Ah mas daí Ele já foi direto Foi com uma arma direto Que isso mesmo Pô que maravilha Olha que legal Já foi com o Gameball direto Aqui ó Item S3 Gameball Mk Laser Maneiro Cara Então eu consigo colocar aí Uma Gatling Né Posso colocar duas na Torre Uma em cada Asa Com Gameball Isso Então são Quatro São cinco armas De size 2 Com um DPS Bem hardcore Né Do que Eu vou ver ainda Vou Treinar Lá Agora Eu venho Aqui Trago esse Gameball Pra cá Vamos Reestruturar Tudo isso Putz que De merda Mas que Bom cara Deu certo ali Pelo menos Uma estratégia Já De comecinho Beleza Nossa cara Tô Tirando os itens Da outra asa Lá É né É saiu daqui Colocaria Tem que saber Qual que é Agora Esse cara Aqui Mas enfim Melhor tirar os que estão aqui Já saiu Tem que ser Passagem Tem que achar Deixa eu finalizar o vídeo aqui Mas era isso Falou Fui Tchau